Hoje vi você voando no céu Com o ar de quem procura alguém Me lembrei que o nosso amor não tem fronteiras Porque quando se gosta a gente quer de qualquer maneira Um clarão cobri o céu E eu pensei que fosse me cercar Mas com você tudo fica mais fácil Como era de se esperar Mas agora tenho asas pra voar Eu vou aonde eu quiser Eu vou te procurar Amigo e vou ficar contigo Pro que der e vier Uma nuvem cobri o céu E o dia então escureceu E de repente você desapareceu Mas o meu coração e o seu E esse amor que não se esqueceu E novamente você me apareceu Mas agora tenho asas pra voar Eu vou aonde eu quiser Eu vou te procurar amigo E vou ficar contigo O que der e me quer Mas agora tenho asas pra voar Eu vou aonde eu quiser Eu vou te procurar amigo E vou ficar contigo E vou ficar contigo Eu vou ficar contigo E vou ficar contigo E vou ficar contigo Legenda por Sônia Ruberti